Bota um sorriso aqui na cara, ó Dá uma tremida Tocam a música de Jorge Matheus aí Knockout Passava pra tocar? Olha aí O mundo girando a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração rindo com a dança de medo Nascer de seis Recaí Quando te vinha a paixão E o mundo começou Não fui a noca, te beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou E ainda continuo sem Ainda sou mesmo Um pouco apaixonado O meu estou errado Quero nem saber Sorriso Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Acabou Tem outra pessoa que eu imito Que é o... Eu vou ficar aqui do teu lado Eu quero ficar Mas vamos trocando ideias Sempre que ficar do lado Só de junto Fica aqui Eu imito o Lucas Luca Lucas Luca é muito fácil Também É só você deixar a voz um pouco mais presa E fizer como se alguém Tivesse te dado um susto Me dá um susto aí Não, direita Ah, porra Mais É isso? Vem! É princesa E Lucas E louco Entendeu? Aí dá pra fazer até um Como é aquela música E aí? Olá Você me esperava, né? E o R? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defesa E pelas me que soa Princesa Sou um cara De normal Ele tem uma voz um pouco puxada, entendeu? E tem o outro que eu faço Que é o... Quem é o outro que eu faço? O Gustavo Lima Gustavo Lima também é muito fácil É só você botar uma tremidinha No final da frase Certo E faz Você não Me conhece Tem o Zezé 2015 Também já fez o Zezé 2015 2015 é muito fácil Que ele faz, tipo Vou cantar uma música minha Aquela Que visto é esse Que me faz querer Acorda no teu lar Zezé normal Que me faz até esquecer Do meu passado Que me faz nunca querer Mais parar O Zezé é 2015 Já deu as desgastadas, né? Me diz Qual troco é você Pra que eu sempre Tente o mesmo Tem hora que para Fica só Luciano De vez em quando volta E pra esse vício Eu sempre Alimentar Entendeu? É isso aí Não tem hora que eu sempre Tente o mesmo Tente o mesmo Tente o mesmo